É tipo desrespeito contra o estudante, empurrar, implicar contra o estudante só porque é diferente. Bullying é quando alguma pessoa sofre algum tipo de brincadeira que ela não gosta, algum tipo de preconceito. Bullying é quando uma pessoa sofre por ter uma característica diferente e ser considerada inferior pelos colegas. O projeto de lei da Câmara define o bullying como todo ato repetitivo de violência física ou psicológica, praticado com o objetivo de intimidar ou agredir o indivíduo. Por exemplo, quando um aluno gordo chega na sala de aula, senta na cadeira e todos os colegas levantam e sentam de novo, como se ele fosse pesado demais, esse é um exemplo muito clássico de uma violência simbólica. Muitas vezes, para um observador externo, a pessoa pode nomear de brincadeira. Não, mas isso não era uma violência, isso foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira extremamente violenta, que é uma brincadeira que transmite ao sujeito violentado a seguinte mensagem. Você não tem o direito de existir como você é. E eu vou fazer de tudo que tiver o meu alcance para te humilhar e te destruir psicologicamente. A prática do bullying é mais comum nas escolas. O Programa Nacional de Combate ao Bullying prevê a capacitação da equipe pedagógica, assim como a orientação dos familiares e a oferta de assistência psicológica, social e jurídica aos envolvidos. A escola chega no Brasil, chega ao Brasil em 1532 e junto com ela chega a palmatória. Então o que a gente percebe é que a violência, ela está na escola e esteve na escola durante muito tempo. O que vem se modificando é que os alunos cada vez mais, eles aparecem como perpetradores da violência também e principalmente. O projeto de lei atende àquilo que os especialistas consideram a forma mais eficaz de combate ao bullying, a intervenção no espaço escolar. Definitivamente você conseguir tratar o conflito, o conflito ele é positivo, não necessariamente o conflito é ruim, é algo que tem que ser desconstruído, é importante que tenha conflito. O conflito ele não existe nas sociedades em que o autoritarismo impera, digamos assim. Então onde tem opiniões diversas e sempre tem nas relações humanas, a gente tem o conflito. Você percebe o conflito, você transforma, transforma para o bem coletivo. A mediação traz o diálogo para dentro da escola, democratiza a informação, melhora a comunicação entre todos. A proposta lembra ainda a importância de combater o cyberbullying, violência que acontece por meio da internet. O mais forte, o mais comum agora são as fotos e os vídeos. Então o que acontece? Com o celular, ficou muito fácil. Então quando acontece uma situação de intimidação no colégio, ou então eu quero fazer alguma coisa para desagradar aquela pessoa, eu posso tirar uma foto naquele momento e naquele mesmo momento botar aquela foto na internet, numa rede social. Então eu quero fazer alguma coisa para desagradar aquela pessoa,